A respeito dessa fala do deputado Arthur Duval, chamo primeiramente então Amanda Klein, Arthur Duval estava vendo aqui agora, ele falou assim que chegou no aeroporto Eu disse há pouco também, até para Beatriz Manfredini, como será que ele vai justificar o injustificável E ele disse, erro em um momento de empolgação Eu como mulher, eu não tenho nem como me colocar no lugar das ucranianas Nem imaginar o que elas estão passando Mas como mulher a gente sente, de fato isso Queria saber a sua opinião a respeito disso, Amanda, e depois a sua também, Fabi Eu acho que todas nós compartilhamos a mesma opinião Como mulher é difícil até encontrar palavras para descrever o horror da fala, das declarações do Arthur Duval Que aliás é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos É sexista, é machista, é insensível, é desumano É inconcebível que uma pessoa que tenha ido para a Ucrânia revestido desse caráter humanitário Possa dizer algo tão pouco sensível e tão desconectado com a realidade daquelas mulheres As mulheres e as crianças são o elo mais frágil dessa cadeia perniciosa e nefasta da guerra Essas mulheres deixaram para trás seus maridos Estão sozinhas com seus filhos viajando rumo ao não sei onde, para não sei o que Abandonaram suas casas, seu lar, seu futuro Sua estabilidade, sua segurança Tudo o que elas conheciam, tudo o que elas tinham na vida Elas estão no momento mais fragilizado e mais vulnerável da vida E você tem um deputado, um brasileiro, um homem branco Pensando que talvez ele consiga se aproveitar delas justamente por causa dessa fragilidade Dessa vulnerabilidade Eu não consigo imaginar como uma pessoa possa ter esse pensamento, essa ideia É algo, é tão difícil de descrever Porque, veja, essa pessoa teve quase 500 mil votos Teve 500 mil votos na eleição passada para a Prefeitura de São Paulo Teve quase 10% dos votos em São Paulo Quer dizer, ele tem um capital eleitoral, ele tem um capital político Ele é representante do povo brasileiro Ele nos envergonha Arthur Duval nos envergonha Enquanto mulheres, enquanto povo brasileiro Mulheres e homens, acho que unidos O repúdio, essa fala repugnante Desse representante do povo brasileiro Que eu tenho certeza que não representará mais nada Nem aqui, nem em lugar nenhum Eu espero que a Assembleia Legislativa de São Paulo seja muito dura Dura para punir o segundo caso de machismo, de sexismo Aberto e desavergonhado Que acontece nessa legislatura da Lésbica Porque a gente teve o caso há pouco tempo do Fernando Cury Apalpando a Isa Pena E que foi punido com suspensão Devia ter perdido o mandato Eu espero que dessa vez A Assembleia Legislativa faça justiça E puna o Arthur Duval com pena no mandato Porque uma pessoa como essa Que tem pensamentos como esse Que não podem ser classificados como erro Certamente não merece representar o povo paulista Você falou sobre a representação dele Ele só no Instagram tem mais de 700 mil pessoas seguindo ele Quando ele chegou aqui no Brasil Eu vou trazer Eles vão separar o vídeo para a gente mostrar aqui Mas eu vou trazer um trechinho da fala dele Da justificativa, Fabi Em relação a esse vídeo Abre aspas Eu peço se possível Para que eu possa esclarecer tudo Eu não fiz nada De que eu De que eu Precise me esconder Peço que as pessoas tirem todas as dúvidas Pelo que estou vendo Há um mal entendido Estão misturando A viagem à Ucrânia Com outro contexto Em outro momento Foi quando relaxamos Após cruzar a fronteira É um áudio privado Que não está ligado com política Fabi Lamentável Lamentável essa postura dele Mas se bem que não existe palavras O fato está consumado O ato se esgotou ali Inclusive juridicamente O que a Amanda falou Concordo plenamente Olha Amanda Nós concordamos Precisamos realmente Pedir a cassação Desse deputado Eu vi Ontem eu pleiteei Eu estava no jornal Jovem Pan da noite Eu pleiteei na TV Para o deputado Lazier Desculpa O senador Lazier Martins Que é um senador Que eu considero sério É um integrante forte Dentro do Podemos E hoje eu vi pela manhã Que ele já disse Que ele é pela expulsão Do deputado do Podemos Então isso já é algo bem positivo Eu espero que o Podemos Realmente expulse esse deputado Do partido E aí um segundo momento também É preciso ter o devido processo legal Eu sei que a nossa ânsia de punir É tamanha Mas diante do devido processo legal Também que ele tenha um mandato cassado Em relação também A pré-campanha dele Existem regras para a pré-campanha Eu creio também Que ele violou algumas regras E fica inadmissível Tê-lo como pré-candidato Ao governo de São Paulo Ou a qualquer outro cargo político público É vergonhoso Eu quero deixar registrado Que nós, brasileiros Nós sentimos demais A vergonha Pelo qual esse deputado Nos fez passar Em um determinado ponto do áudio Onde ele fala assim Eu fiquei mal Eu na expectativa Imaginei que ele diria Eu fiquei mal Porque acompanhei Que cenas lamentáveis De guerra Ou de pessoas Solicitando ajuda Não Eu fiquei mal E ele é completa Com coisas piores ainda A própria Jovem Pan Não pôde colocar o conteúdo Completo do áudio Porque é inviável Então isso só solidifica Que pessoas desse tipo Têm que ficar afastadas Do mundo político Pelo menos E não existe nada Que ele possa falar Ou fazer Para dizer que existe mal entendido Não existe mal entendido nenhum Quanto ao de ser privado Ele que vá atrás Então do direito dele Se houve ou não Sigilo de correspondência Porque violação De grupo de WhatsApp É equiparado assim Na justiça Mas creio também Que isso não terá Nenhum crivo legal Infelizmente A gente não tem mais Palavras para dizer Mas fica aqui registrado Toda a minha Insatisfação E condenação Ao deputado Arthur Duval Que tem aí o apelido De mamãe Falei Só falar mais uma coisinha Claro Só para Sobre esse assunto Que realmente É uma coisa que mexe Com a gente E mobiliza Principalmente as mulheres Tem um texto Tão bonito hoje Do Jamil Chad Nool Que é um correspondente De guerra E que teve em vários Campos de refugiados Tanto na África Quanto no Oriente Médio E ele descreve A situação dessas mulheres Muitas vezes Meninas De nove Dez anos Que são oferecidas São Acabam se tornando Escravas sexuais Nesses conflitos E são vítimas De violência sexual Porque obviamente Elas são a parte O elo Mais fraco Mais vulnerável E elas estão ali Numa situação de fragilidade Muitas vezes Sem seus maridos Ou então Sem dinheiro nenhum A única moeda De troca Muitas vezes Que resta nesse conflito É a dignidade Da mulher Então elas são Exploradas sexualmente Porque não há Nenhuma outra moeda Não há nenhum outro Dinheiro Então se ela precisa De guia Se ela precisa De qualquer coisa A única coisa Que ela tem Para dar em troca Muitas vezes O pagamento É esse E muitas vezes Elas são exploradas Inclusive No relato Do Jamil Chad Por essas forças De paz E de estabilização Da ONU Por esses soldados Então Assim Não dá para descrever Eu acho que O Arthur Duval Certamente não tem noção Disso Tamanha desumanidade E desconexão Com a realidade Do comentário dele Certamente ele não tem Noção disso Mas eu recomendo A leitura desse texto Para a gente ter A real noção A dimensão Do significado De ser mulher De ser criança De ser menina Numa situação De guerra De conflito Em que você está sozinha E não tem ninguém Para te defender Não são mulheres Em cidades grandes Metrópoles Cosmopolitas Não somos eu A Fabiana e a Kalina Temos plenas condições De nos defender São mulheres Que não tem nada Que não tem nada E muitas vezes Tem que pagar com o corpo E com a vida Durante esses conflitos Fabi Você pediu a palavra 30 segundos Que eu preciso fazer Um compromisso comercial Eu gostaria só De acrescentar um ponto Que no áudio Ele também cita Um tal de tour Por loiras E cita outro integrante Também do MBL Isso também tem que ser Averiguado Porque ao meu ver Isso é um incentivo Infelizmente A prostituição